Passada, cara diferenciada, brinquedo não é salivada Pus pique é um soco na cara, vagabundo não entende nada Samba na laje, foot na quadra A vida mudou, deu uma revirada Vossaca roubou, ela tá entucada A nave é dois lugar, só cabe a cunhada Que tava comigo na fase do nada Se hoje eu tenho tudo, ela tá montada No melhor momento, só vai tá os das antigas Do tempo do prego, vendendo chinelo Só quem colou no barraco, vai tá no castelo Se essa mina é marreta, eu vou quebrar seu ego Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Quando não quer dois não briga, mas nóis tá pra soco Já mostrei pra ela que nóis é bigode grosso Firme na conduta, cola na sequência Calma bebezona, se nóis saca cê não aguenta Na nossa da mili do carro, destrava na madruga Facilitando todo procedimento Se for vir com as vistas turvadas, pode me ajudar Pra vagabunda vai ser só lamento Que a arte do desapego no peito, todo maloqueiro Cada zona bem sincera, do lado dos parceiros Tudo puro e verdadeiro, bizarro sobe o cheiro Sete bandidos da louca e nóis tá com calma já sem freio Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa Bota, bota Ae, GinFuckSong Ativou o lado do chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba I'm sorry, it's just a drag to the world And you're a badass And I got, I got We can meet all the wine, it's a habit I'm sorry, it's just a drag to the world